Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo de FT5 aqui no canal do Daner, né, quem é o Daner? E hoje eu estou com o grande Albert, um dos milhões de membros do Team Tony E a Cybele está ali no canto, aí Oi pessoal Então a gente vai tirar uma FT5, né, só pra mim falar no começo aqui É que aqui em casa eu faço a regra do TWT, né, então toda vez que você perder Tem que trocar vídeos, exatamente, o cara está, acompanha Bom, você quer dizer alguma coisa antes de conversar, Albert? Para as crianças irem para a escola e não usarem drogas, é isso aí, cara Exatamente, é o Eric E você, Cybele, quer dizer alguma coisa? Não Então beleza, então FT5, então quem é 5 primeiro ganha E é isso aí, então vamos pro jogo Vou deixar o celular aqui pra Se a Cybele ou o Albert falar alguma coisa, vocês escutarem Não tem ninguém pra narrar nessa luta aqui, né, a Cybele se recusou Eu vou editá-la pra ficar lá, né, que trouxa não, pra não ficar no quadro Eu xingo eu mesmo na edição, porque eu vou recortar a cabeça aqui e minha é sua, né, pra ficar aqui Então, às vezes eu tô aqui Teve um vídeo que eu tava assim, ó Não, 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 não Não, 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 não O botão que tá fechado. Totalmente sem querer se conferir. Nem continuou o combo. Se fosse eu ia escorrer a mão e ela ia acertar uma bomba. Foi sim. CBR, por favor, conta. Não precisa contar em um momento, mas grava pra gente não nos perder também. Às vezes pode estar tipo 4 e a gente acha que está 3. Ou vice-versa também. Aconteceu isso com Yato. Toda vez eu lembro isso. Se eu tivesse ganho a última luta lá do vídeo do Yato, tinha empatado e a gente tinha achado que tinha acabado. Então, se você ainda não pode fazer isso? Tchau. 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 Ah, não. Olha, você não trocou de terra. Não, não. Nem reparei na hora. Esse ponto não valeu. Vou. Tem que pegar logo o Mokudinho. Ah, não vai ter um Mokudinho. Hã? Vamos ver se sair o Mokudinho, acho que não vai sair mais. Não, não. O que é Wesker? Porque é Wesker, na verdade nem introduzi você com o nome de gank que você tem. O Albert Wesker. Vocês vão ver no placar vai estar lá e no título do vídeo provavelmente vai estar Wesker, Mas eu chamo de Albert e eles falam Ah, mas eu não acho que é o Albert É, o Albert Vasker É, mas às vezes a pessoa não sabe, né A pessoa não sabe, ela tem problema mais que a gente identifica Não, mas ela não sabe que o seu nome é Albert Mas agora ela sabe É, então, agora, agora No minuto seis do vídeo ela descobriu Os caras estavam numa missão, discordaram Não, eu não vou Oh, meu Deus Isso, cara, eu mesmo estou tomando Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não sei Não sei Não sei Basta. Caramba! Não fumem. Você viu o Header's Storm certinho ali, né? Falei Falei Mishima Dojo Eui Chegoo Saúl Walei e e E O que é isso? Isso acontece Caramba O que é isso? 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 É isso? É isso? O que 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 é isso? Estão jogando com o Jack, eu não sei. Tem um salifim ali. Tem um salifim. K.O. Round 4. Fight. E aí E aí Final round Fight Sim E aí 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 Bom então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Foi legal foi O Alberto jogando bem melhor que outra vez que eu joguei com ele Se quiser alguma coisa Alberto Antes de começar e terminar o vídeo Tá aparecendo a câmera inteira ali Tá agora já arrumei já Então Camiseta maneira Comprem na minha loja Qual que é a sua loja? É loja Younglings Younglings Isso aí Depois eu vou botar o link na descrição aí Obrigado hein Só que o cara tem que mandar o link pra mim Mano, mano Pode deixar E você se vai quer dizer mais uma coisa? Não Você não quer dizer que esses desenhos são feitos as suas mãos? As suas mãos Pois é Talentosas Exatamente Desenhos a mão Mostra a sua Mostra a sua Olha só Olha lá No próximo vídeo a pessoa vai ver melhor Então beleza Vai ser uma das costas Joga de costas assim Então é isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixe seu like Se inscreva no canal se você quiser mais Tekken E Até o próximo vídeo então Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri